And the beautiful tonight And the beautiful one There are many likes, many comments, many visualizations In general, the guys like a lot So, I'm bringing a new episode This time With the new Barret Royal Dragon That came in Crossfire In the third part of the Super Soldado And, man As soon as this weapon arrived The guys saw that there was an actualization And that everyone was asking Before she arrived, you know You can do it with her I will do it As soon as she came out As soon as she came out As soon as she came out I will do it This weapon How can you acquire it? You can acquire it in the Negro Every box of it You can find it in the Royal Dragon And, just remember The box is seasonal So, if you want to take this weapon If you have this weapon You can do it If you have this weapon You can do it You can do it And, man If you have it in your own You can do it And, you can do it But, anyway Just remember In this box The Royal Dragon Not only comes The Machado Royal Dragon And the Desert Royal Dragon I also found it The Desert And the Machado And, just avisando Depois, I will do it I will do it I will do the Machado Beleza, rapaziada? E, cara Vocês podem ver Aqui na gameplay Eu estou jogando sim Com o kit Estou com a pistola Com o Machado Para deixar o negócio Mais bonito Tá ligado? Mas, enfim Vamos parar de enrolar aqui E falar sobre besteira Porque, mano Essas coisas ninguém quer saber não Quer saber sobre Como a arma se comporta No jogo, né? Então, vamos lá Ó Eu já falei Eu já fiz outros sniperos Barrett E eu sempre falei, cara Barrett não é minha praia É a única sniper desse jogo Que eu não consigo Eu não me assemelho, tá ligado? Eu não consigo jogar Cara, eu acho que Se eu tivesse ela na minha conta Ela ia ficar lá mofando Eu não ia usar Porque é incrível, cara Eu não consigo jogar Eu não sei Se é porque eu acostumei Jogar demais com a WM, tá ligado? Com outras snipers Que, cara Quando eu pego ela Eu não consigo jogar Para quem não sabe A Barrett Ela tem aquele bagulho Que ela vara 100% E ela é One shot em qualquer parte do corpo Tá ligado? Então, se você atirar no pé Do cara O cara morreu O cara pode estar por detrás de caixa Se você atirar no pé do cara Por detrás de uma caixa O cara morre Então, cara É uma arma super forte E para dar uma balanceada Nesse dano dela Ela vem um pouco mais pesada E um pouco mais lenta E, cara Eu não gosto de sniper lenta, mano Eu fico puto com sniper lenta E além dela ser lenta E com relação a velocidade de tiro Ela é lenta Por causa do peso O moleque fica muito lento Tá ligado? Então, eu acho que é por isso Que eu não curto Barrett De jeito nenhum, mano Eu vou... E outra coisa Essa arma é exclusiva É a arma Que eu não consigo dar QS Nem a pau A galera que me conhece Sabe que eu só jogo IAWM Tentando fazer QS Tá ligado? Quando eu pegar Barrett Eu não consigo Tipo assim Eu tenho... A galera que joga QS Sabe que o cara tem meio que uma mira imaginária Na cabeça Do meio da tela assim Você tem mais ou menos uma noção Tá ligado? E cara, com a Barrett É incrível Eu sempre que eu... Tipo, eu vou dar o QS E toda vez Vocês vão ver que toda vez Que eu erro os QS É tudo... Todos os QS passam à direita Do jogador É porque... É como se ela puxasse Minha mira pra direita Eu não sei Eu só sei que eu não consigo jogar bem com essa arma Eu já quero pedir desculpas Vocês vão ver que eu tô jogando... É... Fazendo hardscope Usando mais mira Tá ligado? Porque eu não consigo jogar bem do QS com ela Mas enfim mano É uma arma muito boa Tá ligado? Eu recomendo pra todo mundo Se você... Cara... Você... É o que eu digo Só se você for um cara que nem eu Que você... Mas cara, isso é questão de tempo Se eu tivesse ela na minha conta Eu ia treinar E eu acho que eu ia pegar a manha dela Tá ligado? Mas cara, é uma arma muito boa É como eu disse a vocês Ela é one hit em qualquer parte do corpo Cara, isso é um... Um fator aí muito importante Tá ligado? Se o cara tiver atrás de uma caixa Você atirar no pé dele Ele morre E outra coisa Ela é o All Bang 100% também Então cara, esse Snap é o Snap do capeta Tu pode tá atrás de onde for Ela te mata A galera até chama esse Snap de canhão Tem muita... Eu vejo muita gente falando isso Mas cara Enfim Recomendo demais Só não recomendo se for um cara como eu Mas enfim É... Outra coisa rapaziada A galera tem muita dúvida como jogar com Bite Porque tem muita gente que fala que ela É aquela Sniper mais pra um cara Ficar ali camperando por causa do peso dela Por causa da velocidade de tiro Realmente é Se você for ver pela lógica Toda Sniper é Pra você ficar paradão esperando o inimigo passar Mas cara É... Tem muita gente que joga bem com ela Tá ligado? É... Tipo ir ruxando Tá ligado? É só... É só questão de manhas Você jogar com ela Você vai pegar a manha dela E com o tempo você vai começar a acertar a QS brincando Você vai pegar o tempo dela Então cara É uma arma que Ela pra mim é multifuncional Tá ligado? É que nem a WM Você tanto você joga bem com ela De hardscope De kickscope Porque cara é uma arma Que tipo Eu fico com pena De ser uma arma tão boa E ser a única arma que eu não consigo jogar Tá ligado? Porque é uma arma que é sem todas as partes do corpo Cara Que varam 100% E cara Eu não consigo jogar com ela Chega a dar uma dor no coração assim Tá ligado? Mas mano Eu ainda prefiro a Shaytek e a AWM A velha AWM Se você colocasse a Barret E a Shaytek e a AWM Cara eu pegaria a AWM e a Shaytek Deixaria a Barret de lado Porque cara eu não consigo jogar bem com ela Mas é como eu disse a vocês Super recomendo É uma arma top E mano Eu não sei mais nem o que falar Tá ligado? É top E mano Se você for rodar Boa sorte aí Vê se tu ganha Se não ganha Tem outra chance Você pode ganhar Ou a Desert aí Royal Dragon Ou Machado Royal Dragon Que também são mano Eu acho que vale muito a pena Eu vou fazer o review do Machado Eu sei que a galera Já tem muita gente me pedindo Então fica tranquilo Que eu vou fazer E mano relaxa que eu vou fazer Beleza? Eu falei Eu vou fazer um monte de vezes Mas enfim É... É isso aí rapaziada Freezy tá chegando o final E o vídeo meio que rapidão Tá ligado? Mas é nóis mano Se tu gostou deixa aquele joinha maroto Vamos... Mano... Desça o dedo no like aí É nóis Ultimamente o canal tá top Tá com mano... Os bagulho tá muito alto A visualização Alto nível de like Pai e pum Tá ligado? Alta periculosidade E é nóis mano Se tu gostou deixa o joinha maroto Se você gostou mais aí Se você gostou dos seus favoritos Curta minha página no Facebook Tá aí na descrição Me segue no Twitter E é nóis Falou Fui e... Valeu!